Olá, crianças! Estamos em mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. Me chamo Gilvânia Gomes e vou estar com vocês durante toda essa aula do segundo ano. Hoje, iremos falar sobre medidas não padronizadas e padronizadas. Afinal, para que servem as medidas no nosso dia a dia? E o que é, tia Gil? Medida padronizada e não padronizada. Vamos conhecer? Então, medidas não padronizadas eram medidas que eram utilizadas antigamente quando não existiam unidades de medidas padrão. No tempo antigo, as pessoas usavam parte do seu corpo para medir a altura, o comprimento, o espaço, através de partes corporais. Por quê? Porque não existia instrumentos apropriados para esse tipo de medição. Então, o que é que eles usavam? O seu corpo. Então, vamos ver alguns exemplos de medidas não padronizadas que eram utilizadas antigamente. Então, temos aí unidades de medidas não padronizadas que eram utilizadas antigamente e algumas delas permaneceram sendo utilizadas até hoje no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Polegada, onde se usava o polegar para medir o espaço, palmos, jardas, cóvado, pé e braça. Então, essas eram as seis unidades de medidas não padronizadas utilizadas antigamente. E por que elas são chamadas, tia Gil? De medidas não padronizadas. Porque elas não tinham padrão, eles não tinham um tamanho exato. Por exemplo, se eu utilizasse o meu palmo para medir um espaço e a Magali utilizasse o seu palmo, a sua mão, para medir o mesmo espaço, essa medição ia dar irregular. Por quê? Porque o tamanho do meu palmo é diferente do tamanho do palmo da Magali. Então, por isso que elas eram consideradas medidas não padronizadas. Não tinham um tamanho exato. Certo? Então, vamos lá. Medidas padronizadas. São medidas que usamos no nosso dia a dia. E servem para medir tamanho, espaço, a hora, a capacidade de um líquido, e entre outras. Então, essas medidas são consideradas padrões. Por quê? Porque tem um instrumento apropriado, tá? Para se fazer a medição. E aí vamos conhecer. Para medir comprimento, a gente usa no nosso dia a dia os seguintes instrumentos. A régua, tá? A fita métrica, que é um instrumento muito utilizado pelas costureiras, que serve para medir o tamanho dos tecidos. Ou até mesmo na nossa sala de aula, utilizamos a fita métrica também. A régua, tá? A treina. Então, são instrumentos de medida de comprimento. Serve para medir o espaço, o tamanho, a altura dos objetos, tá? E aí eles são considerados como medidas padrão. Outro tipo de medida, tá? De, agora, tempo, tá? Porque aí estamos falando de horas, de dias. Então, para medir a passagem do tempo, temos como unidade de medida o relógio e o calendário. Através dele, observamos o passar dos segundos, minutos e horas. Então, temos aí o relógio como unidade de medida de tempo e, através dele, observamos a passagem dos segundos, minutos e horas. Já o calendário, podemos observar os dias, as semanas e os meses que compõem, tá certo? Vamos lá. No caso de medida de capacidade, e aí a gente fala sobre líquidos. Então, a gente não pode medir o líquido através do método. Não tem como. O litro, os líquidos vão se esvair. Não tem como. Então, utiliza-se o litro. Então, o litro é considerado a medida de capacidade. É através dele que iremos utilizar o recipiente para medir o líquido, a quantidade de líquido que ele possui ou que ele cabe dentro dele. Então, temos aí o litro. E aí, para medir o peso das coisas, utilizamos a balança e, através dela, calculamos os quilogramas, tá? Ou até mesmo as gramas de um determinado alimento, objeto. Então, para se medir o peso, ou até mesmo a massa corporal do nosso corpo, ou o peso do nosso corpo, utilizamos a balança. Só que vai ser uma balança diferente, tá? Não vai ser essa. Essa é especificamente para alimentos. Então, vamos lá. E vamos chegando no nosso finalzinho de aula, certo? Temos aí um desafio para vocês. Vimos que, na nossa aula sobre medidas padronizadas e não padronizadas, temos unidades de medidas específicas que utilizamos no nosso dia a dia, como metro, régua, litro, calendário, relógio. Então, todas essas unidades de medidas são unidades de medida padrão. O palmo, os passos, a polegada, a jarda, são consideradas medidas não padronizadas. Por quê? Porque não tem um tamanho específico, tá? Então, aí temos aí o nosso desafio. Usando uma unidade de medida padrão, não padronizada, tá? Usando uma unidade de medida não padronizada, meça a largura da sua mesa escolar, tá? E, em seguida, use a régua para medir o comprimento do seu livro. Anote as respostas em seu caderninho. Esse é o nosso desafio de hoje. Então, eu aguardo vocês, espero na próxima aula e espero vocês também na próxima aula, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho